E aí gente, beleza? Hoje eu trago um vídeo do meu server construído por mim, o Jabutier e o Spock, chamado Japolks que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o IP dele. Vamos lá apresentá-lo. Então, vamos adicionar o server aqui. O nome é Japolks. O nome do server é Japolks, então coloque assim que vai ficar mais bonitinho o server. E o IP é esse daí que vai estar aí na descrição do vídeo. Como eu disse, não precisa parar o vídeo para pegar o IP. Ele tem 24 por 24, quer dizer, tem 24 slots. Então, talvez não aumente futuramente quando o server der muito certo, ok? Então, eu recomendo vocês entrarem lá pelo 1 hora ou 2 horas da manhã que sempre está vazio ele, ok? Mas fora isso, eu posso entrar porque eu uso o admin. Deixa eu tirar isso daqui. Multiplayer settings, vou diminuir bastante, ok. Vou colocar meu login para não mostrar... Ah, não. Antes, para se registrar é fácil. Barra register, register, sua senha, tipo 123 e depois sua senha de novo para conseguir logar direitinho. Aí é só dar barra login e sua senha, ok? Então, o server, tu só pode logar com uma conta por IP. Então, se tu gastar fenoninho... Fenoninho, de onde que eu tinha? Ah, do fenomônio. Fenoninho, teu nome, tu só vai poder jogar com essa conta, ok? E não com outra conta a mais. Barra vanish. Vanish para ninguém me ver e para ninguém ficar pulando atrás de mim, ok? Vocês vão começar bem aqui no spawn e aqui vai estar as regras para vocês lerem. Eu prefiro que vocês leiem antes. Como está falando aqui, ó, dono do server, Jabuti, Spock e eu. Os administradores são o Aldroid, Headstone e o outro não existe. Respeite todos os donos e admins. As regras principais devem ser respeitadas, senão, caso contrário, vocês levarão ban por IP. Então, primeira regra, não xingue, segunda, não flode, pedindo itens, terceiro, respeite os jogadores, quarto, respeite os admins. Oh, escrevi errado, agora que eu vi. E os donos? Quinto, não grife e o mais importante, se divirta no server. Então, vindo para cá, é o shopping, onde que tu vai poder estar comprando suas coisas para começar a construir. Ou é melhor vocês irem no survival, que eu já vou mostrar já já. Aqui são os blocos e tu vai clicar com o botão direito. Tá, eu tô no... eu tô... opa, tá. Deixa quieto. Com o botão direito, tu compra. Com o botão esquerdo, tu vende. Tá todos os blocos aqui. Quase todos, na verdade. E tu pode até enriquecer nesse lugar aqui. E aqui tem outros blocos mais eficientes. E aqui desse lado são os itens raros. Que eu gostei dessa parte. Até que tá bem ajustável. Desse lado tem os outros blocos mais raros ainda, que é bem caro por sinal. Só os ricos daqui do server podem comprá-las. Que tem o balance top, que eu já já mostro pra vocês. Opa, deixa eu voltar aqui. E vamos pra área de... como é que é o nome? Survival. Mas antes vou mostrar ainda aqui o server. Aquele lado ali, já vou mostrar. Que é o portal pro meu mundo. Pro mundo do Jabuti. Pro mundo do Spock. Aquele, na ilha de Cogumelo, é o portal de eventos. Que vai ter aí uma vez a cada semana. Ainda não está definido. E aqui desse lado tem o baú. Que é o banco. E o portal do survival, que eu já vou ali mostrar pra vocês. Bom, por aqui o banco. Vocês vão ter dois chest... Ender chest. Que vocês vão poder estar guardando os itens de vocês. E ninguém vai poder estar vendo. Aqueles itens são meus e ninguém pode pegar. Vindo aqui, vocês já vão poder ir indo no survival e começar. Bom, indo pra cá, vai ter uma linha imaginária. Onde vai estar dizendo que tu já vai poder construir. Vamos passar por aqui. Mais ou menos, vindo aqui... Aqui. Daqui, daquela linha ali, vocês já podem estar construindo. E eu vou mostrar uma casinha de um cara pra vocês. Eu gostei muito da casinha dele. Se eu não me engano, o nome dele é Ariverdete. E é uma casinha muito bonitinha. Muito arrumadinha. Ali, ó. Essa daqui. Foi o primeiro a colocar o barra res. Que é um comando de proteção de casa. Que vocês vão estar podendo proteger a casa de vocês. Eu sou a de mim, então eu posso entrar na casa dele a hora que eu quiser. A casa dele foi muito bem feita. Tá muito bonitinha. Eu não quero ninguém destruindo essa casa aqui, hein. Porque tá muito bonitinha. Eu vou tirar isso daqui porque tá feio. E olha só. Não é muito bonitinha essa casa. Muito bonitinha mesmo. Tem outra casa de uns pessoais aí. Pessoals. Pessoal aí que também é muito bonita, por sinal. Vindo pra cá, vocês também vão ver outras casas. Aqui. Já dá de ver uma outra casa. Que também vai ter um evento. Que vai ser a melhor e mais bonita casa do Minecraft. Dentre um mês. Se não me engano. Ainda temos que falar sobre isso. Eu, Spock e o Jabuti. Dentre um mês nós vamos na live stream. Do canal do Jabuti ou do Spock. Porque eu ainda não tenho live stream. Pra mostrar a casa mais bonita. E o dono da casa mais bonita, claro. Vai ganhar um prêmio ou item. Que ainda não está definido. Ou até dinheiro. Que é o Mine Gold do server, ok. Olha, aqui tem um lugar. Bom, deixa eu colocar de dia. Sim, não pode colocar de dia. Barra, time, day. Mas é só pra mostrar o server. Porque isso, de novo, nunca vai acontecer. Porque é só um vídeo mesmo. Então. Outras coisas que eu quero explicar. É melhor vocês não grifarem. Porque se os admins e os OPs tirarem. Quer dizer, te banirem por IP. Vocês nunca mais vão poder jogar nesse server. A não ser que tu more na China. Que nem o Jabuti fala. Então, melhor vocês não grifarem. E não fazerem besteira nesse server. Ele tem algumas proteções básicas. Como o RES. Que é bem diferente. E talvez eu ensine aí. Como fazer a proteção de terreno, ok. Mas fora isso, já tá bom. E tem outros plugins também. Tem Essentials. Tem Bookit. Bookit. Bookit é claro, né. Senão não daria de fazer o server. Ele é bem bonito esse server. Eu e o Jabuti e o Spock fizemos tudo ele. Sozinhos, claro. Claro que teve a ajudinha de um plugin. Mas fora isso, o resto foi tudo construído à mão. Então, as bolas, claro que não. Porque é bem difícil de fazer essas bolas. Aqui, nesse mundo aqui. Nesse portal. Vocês vão estar podendo escolher entre o meu mundo. Ó, o mundo do Stuxnet. Stux SS7. Que é o meu novo canal. Esse daqui. O mundo do Jabuti. E o mundo do Spock. Por que do Jabuti tá em amarelo, hein, safadinho? Então, vamos primeiro no meu. Aqui, vocês já vão ver esse portal gigantesco. Bem bonitinho, por sinal. Que eu acabei fazendo. E esse meu pequeno mundinho. Que eu ainda vou construir ele. Tá meio que em fase beta, digamos assim. Que nem o server. O server tá em fase beta. Vamos voltar pra cá. E vamos escolher o mundo do Jabuti. Pra mostrar como é que tá. Aqui, vocês também não vão poder grifar. Se vocês grifarem, é ban. Olha a carinha do Jabuti. Ele ainda não construiu direito. Mas vocês vão estar podendo visitar aqui. Mas vocês não vão poder colocar bloco, ok? Bem-vindo ao meu mundo. Olha que bonitinho esse Jabuti. Ok, agora vamos no Spock. Pra ver como é que tá lá. A casinha dele. Opa. Já nascemos aqui numa casinha. Com Creeper. Cara, ele deve gostar muito de Creeper. Aqui tem umas casas com... Com dislexia. Casa não. Umas árvores com dislexia. Mentira. É umas arvorezinhas que tá pegando vento. E aqui... Tem uma carinha de Creeper. E aqui era pra... Era um aquário. Tem uma carinha de um Creeper. Muito... Muito... Estranho. Mas ok. E é só... Aqui é o mundo dele. E só são esses mundos. Porque nós que somos os donos desse server. Nós que estamos pagando... Olha... Vixe. Vem cá, olha pra mim. Nós que estamos pagando esse server. Então, quando ainda tiver um dinheiro sobrando... Nós vamos comprar um server maior. Com mais slot, é claro. Nossa, os carinha estão tudo full diamante aqui já. Então. É melhor vocês... Começarem a jogar cedo já nesse server. Porque vale muito a pena. E é um server muito bom. Não é porque eu que construí o Jabuti e o Spock que eu tô falando que é bom. Claro que não. Só que é um server muito bom sim. E falando em server e vendo essa grama muito verde aqui. O nosso server tem uma textura e pack padrão. Que vai tá aí na descrição do vídeo, ok? Se vocês quiserem baixar, é só vir nela. Olha só. Ela tá assim, verdinha. Mas se nós trocar por essa textura e pack default. Vocês vão ver a diferente. Olha como fica feio. Por isso que nós recomendamos a textura e pack que nós vamos tá deixando aí na descrição do vídeo, ok? Tem uma menina jogando aqui. Tem uma menina jogando aqui. Diane, HJ, HJ, HJ. HG, HJ. Ah, tem HJ ali. Dane-se. Tem uma menininha aqui. Olha, vocês... E ela sumiu. Ela não gostou de mim. Vocês vão tá podendo tarar ela. Brincadeira. Deixa eu voltar com a minha textura e pack. A Simple Beauty. Ou Beauty. Não sei. Olha só como ela fica mais bonita. É simplesmente bonita. Digamos assim o nome. Ou simples. Linda, linda, simples. Bonito, simples. Não sei. Vai tá aí na descrição do vídeo. Vocês vão tá podendo baixar ela. É 16x16, se não me engano. O Spock talvez vai fazer um vídeo sobre ela. Não sei dizer. O canal dos donos vão tá aí. Dos admin também. Dimin, do Spock, do Jabuti. Dimin. Dimin, tu já tá vendo o meu vídeo, é claro. E do Redstone e do Aldroid. O Aldroid tá fazendo o nosso site. Que vai tá tudo falando sobre ele também lá. Ok? Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu até agora. E espero que goste do server. E não fique reclamando que tem poucos slots. Eu sei que tem poucos slots. E nós estamos construindo ele ainda. Ele tá em fase beta. E claro que vai tá poucos slots. 24 é bom até. Mas vocês tem que vir um pouquinho cedinho. Tipo na hora do almoço. Seis horas. Que tem pouca gente jogando. Agora tá lotado. Mas se vocês quiserem tentar. Vocês podem. Vai tá aí na descrição do vídeo. Meu Twitter. E o Twitter dos donos. Caso vocês tenham alguma dúvida. Se grifarem. Tira uma pint screen do cara. E me manda por Twitter. Ou Twitter do Aldroid. Aldroid não. Do Spock. Ou do Jabuti. Ok? Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu até agora. E fui. Aliás. Vocês gostariam de vídeo do Don't Starver. É um jogo muito legal. E eu tô gostando de jogar ele. Não sei se vocês vão querer jogar. Quer dizer. Ver a minha gameplay. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar isso. No vídeo. Que o comentário de vocês também é muito importante. Além do like e do favorito. Ou favoritos. Não sei. Faz tempo que eu não falo isso. Mas é isso. Muito obrigado. E fui.